Meus amigos patriotas, vamos combinar algo aqui rapidamente. Quando eu falar país da Bíblia, vocês entendem ou irão entender que eu não posso falar o nome do país por conta das restrições que o sistema nos traz ao falar, ao citar o nome desse país. É proibido. Meus amigos patriotas, esse país fica lá no Oriente Médio, vocês já sabem do que se trata, não é mesmo? E por falar em Oriente Médio, patriotas, antes de eu ir direto à matéria, quero lembrar para vocês que hoje é 7 de agosto de 2021. Dia dos Pais. Meus amigos patriotas, hoje para levantar da cama foi um sacrifício. Por quê? Primeiro, eu tenho duas filhas. Uma delas cortou o contato comigo há um tempo por conta da minha opinião política. Ela não aceita Bolsonaro como presidente do Brasil e ainda sonha no retorno do cara de nove dedos. E minha outra filha, que é a caçula, nasceu fora daqui, no país da Bíblia. Fazem mais de 11 anos que eu não a vejo. Primeira vez que eu saí de lá, ela subiu na minha mala e olhou para mim com lágrimas nos olhos. Eu tinha apenas 3 anos de idade e fui obrigado a sair de lá, por várias razões, e deixar ela lá com a mãe, que é daquele país. E meu coração vira um bagaço quando eu falo nisso, tá certo? Diante disso, eu tenho juntado, vocês sabem que eu peço sempre 25 centavos aqui, né? Porque nossas condições aqui no Nordeste são muito precárias. Eu tenho pedido 25 centavos, e cada centavo que eu às vezes recebo, quase ninguém deposita, mas de vez em quando alguém vai lá e faz essa boa ação. Eu tenho juntado, na época das vacas gordas, eu juntei a passagem, comprei tudo, né? E vim trabalhando o projeto para essa viagem. Vocês sabem que eu tentei fazer essa viagem. Cheguei no aeroporto, fui barrado. Ficou só o gasto e o desgaste para mim, né? E não pude, até agora, embarcar. E por que não pude embarcar? Meus amigos patriotas, o que está impedindo eu e muita gente de realizar os seus sonhos, de ir para o país que quer ir, de fazer muitas coisas? Olha, hoje eu assisti um vídeo, porque eu estou pesquisando, né? E talvez eu tenha que ir para um país, juntar dinheiro e ir para um país, ficar lá, até que libere para esse país, para que eu possa entrar para lá. Passar 14, um mês, dois meses, eu não sei quanto tempo vou ter que ficar nesse país. Mas eu vou ter que fazer sacrifício, porque eu não sei, eu ainda não sei até quando vai continuar essa peste chinesa no mundo. E eu não sei se pode agravar ainda mais, e o Brasil finalmente ficar preso. Porque nós brasileiros fomos colocados como se estivesse numa prisão gigante. Hoje estamos assim, mas pode piorar. E vou te dizer por quê. Meus amigos, a China está deixando o mundo de joelhos. Hoje olhando, pesquisando, para achar um país que eu pudesse escapar, para que de lá eu possa fazer uma nova caminhada até o meu alvo, a terra onde está minha filha. Patriotas, achei o Egito e mais um ou dois países, inclusive a Rússia. São os países que não se dobraram à opressão chinesa, à ditadura do fecha-tudo. Mas o restante, incluindo o país da Bíblia, que antes era um país livre do comunismo, hoje tem um governo comunista, assim como os Estados Unidos, o Canadá, o resto do mundo, indireto ou diretamente, estão nas mãos dos chineses. Só para você ter uma ideia, o Egito, que é um país que está aberto para o Brasil, parabéns aí, apesar que o Egito precisa muito do turismo. Se fechar, aí fica pior. Para você ter uma ideia, uma pessoa que vive no Egito tem um salário de 750 reais por mês. Entendeu? Muito pouco. Uma pessoa que mora no Egito, que é pobre, para ele ter um telefone desse, que está aqui na minha frente, ele tem que trabalhar aí mais de quatro meses. Entendeu? Então, quem está mandando hoje na economia do Egito, é a China, porque vende produtos de péssima qualidade e barato. E é assim, e foi assim, e está sendo assim, que a China está conquistando o mundo, colocando países como a Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, de joelhos. Aqui na América Latina, basicamente, todos os governos são ligados, direto ou indiretamente, ao governo chinês, menos o Brasil. E é aí que mora o perigo, meus amigos patriotas. O Brasil é o único país, e é o mais importante, que está resistindo. E eu digo para vocês, Bolsonaro é o único representante do conservadorismo mundial neste momento. Não tem outro. Se você olhar no Oriente Médio, se você olhar na Europa, na América do Norte, todos estão de joelhos, direto ou indiretamente, ao comunismo, ao marxismo. Por isso, Bolsonaro está na linha de frente, está correndo sérios riscos. O blog do Lembrado falou, que cada vez mais, Bolsonaro está sozinho com a retórica da questão do voto impresso, aqui no Brasil. Bolsonaro, segundo ele, e alguns militares. Então, patriotas, eles estão cercando o Bolsonaro de todos os lados. Aqueles políticos que ainda resistem em ficar do lado de Bolsonaro, do lado do Brasil, estão recebendo em suas contas bancárias, com certeza, milhões de reais. E brasileiro não pode ver dinheiro sujo. Vocês sabem disso. Há poucos anos atrás, tinha brasileiro saindo do Brasil com dólar nas cuecas. Então, brasileiro não pode ver dinheiro sujo. Todos os presidentes, depois da intervenção militar, dos intervencionistas, dos presidentes intervencionistas, todos eles meteram a mão nos cofres públicos. São 30 anos de roubalheira na República Federativa das Bananas. E pela primeira vez na história nasceu um presidente honesto, que não se dobra, que não aceita, que não aceitou ditadura no Brasil. Os nossos aeroportos estão abertos, porque nosso presidente não aceitou a manipulação, a opressão, e os brasileiros não aceitam que ninguém tire o direito de ir e vir. O direito de ir e vir nosso é o único país do mundo que está de portas abertas para todos. Feliz dia dos pais para vocês todos, heróis do meu canal, que têm me tolerado há tanto tempo aqui neste canal, no canal Bolsonaro 2022. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, a todos vocês, pais, muito obrigado. Tá certo?